Se os seus sentimentos estiverem alinhados, as suas emoções alinhadas com a palavra, com a justiça de Deus Com o profundo amor de Deus por sua vida, toda a sua casa irá bem É você quem decide dizer pra sua alma, a alma sempre vai querer nos enredar pelas emoções Mas Deus nos chamou pra vivermos por fé, por fé, por fé Pare de querer sentir e comece a agir Deus está nos chamando para um tempo de movimento Onde você vai fazer muito mais do que você fez Onde você vai produzir muito mais do que você produziu Onde você vai frutificar muito mais do que você frutificou Porque enquanto você se movimenta, o diabo não monta Levanta e anda Onde você pisar vai ser seu Porque quando você se move, quando você caminha, você alcança território Você diz pro diabo, aqui não A partir de agora eu cheguei E aonde eu chego, o diabo tem que bater em retirada Queridas, isso é o tempo de uma consciência Onde o exército se levanta pra dar na cara de Satanás Deus tem levantado uma geração de influenciadores do reino dele Está nos convocando, não somos uma geração frágil Deus está levantando um exército Que não vai ter medo de falar Que não vai ter medo de se posicionar Que não vai ter medo de se posicionar Que não vai ter medo de se posicionar